Música Olha, para aquele pessoal que gosta de frequentar os danças aqui do São Carlos Clube, está aí uma ótima notícia. As aulas de dança voltaram e agora com o novo professor, o professor Célio Irmer. É esse mesmo nome, não é Célio? É esse mesmo nome, Célio Irmer. Tá bom, você já lida com dança há quanto tempo, Célio? Estou completando 10 anos de dança, comecei aqui em São Carlos mesmo com professores da cidade e há 5 anos atrás eu decidi buscar fora, uma melhor forma de poder ensinar, uma didática melhor e estou trazendo o trabalho para a cidade. Eu estava observando você conversando com o pessoal, com os seus alunos, dizendo que a dança tem que ser uma coisa fácil, não pode ser difícil. Sim, a dança tem que ser fácil. Ninguém quer ir para o baile para ficar se esforçando, ou vir na aula de dança para se estressar, de assim, pô, não dá, não consigo, não, todos conseguem. É para quem tem um pezinho a mais, para quem tem um pezinho a menos, para o jovem, para a pessoa de mais idade, a dança é fácil. E depois, por exemplo, o casal está dançando, está aqui no Durante Um Dance, mas terminou aquela seleção de música, um ou outro, está com uma dor aqui, uma dor ali, isso significa que a dança não foi bem dançada? A dança não foi bem dançada, a postura não estava legal. No dia a dia, uma boa postura facilita para a vida da gente, até de forma mais saudável. Eu preciso manter o meu corpo reto. Então, se eu dançar de forma errada, manter o meu corpo à frente, aquela dorzinha aqui atrás vai ser danada. É aquela pessoa que se considera travada, quer dizer, dura, não consegue ter o balanço, enfim, o swing. Não tem uma pessoa dura, tem uma pessoa que não fez aula de dança. O meu método é mostrar para a pessoa que isso é diferente. Eu vou fazer a pessoa dançar. As aulas serão? As aulas serão, acredito que é as terças-feiras, ainda estamos definindo aqui tudo certinho. Por enquanto, às oito horas da noite. E aquela pessoa, aquele associado que está nos acompanhando, que queira vir frequentar, ou pelo menos conhecer o teu método, enfim, ver se gosta e frequenta as aulas? Está aberto para todos, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade essa coisa de trocar de um professor para outro, porque muda um pouquinho. Mas, voltando, eu gosto sempre de falar do meu método. Eu tenho buscado isso lá fora, tenho trazido, fiz cursos com professores nacionais e internacionais para que eu possa trazer isso para São Carlos. Eu quero mostrar para as pessoas que é fácil dançar e que todos possam frequentar os bailes e dançar de forma bonita e agradável. Tudo bom. Vai lá, Célio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conforme o professor Célio disse, ainda definindo os dias, tal que serão aulas regulares, mas caso você queira participar, mesmo dar uma olhadinha, é só entrar em contato com o pessoal do Clube Lógico através lá do setor de informações. Sous-titrage Société Radio-Canada